A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoas, eu sou o Igby. Sejam muito bem vindos para mais um vídeo de The Journey com Alex Hunter. Ah, já está no show. No último episódio ou no último vídeo, vamos dizer assim. Vamos... Ops. Oh, desculpe-me. Não tem problema, meu irmão. Um bom match, Alex Hunter. Ah, engraçado, sabe o nosso nome. Ele até fica... Até fica me jogando nos olhos. Então, o que eu estava a dizer, no último jogo... No último vídeo fizemos os nossos primeiros minutos. Olhem-se os titulares, que louco! Fizemos os nossos primeiros minutos, entramos aos cento-os, marcamos um lado tric, e pá, de rajada. Poder-a jogar no modo mais fácil, não é? Vocês estão a dizer? Mas pronto, já vos falei que é isso, mas não vamos estar a ser a partir da mesma coisa. E agora são os titulares, neste jogo contra o Borussia. Nós, sendo Martin Tyler e Alan Smith na caixa de comentário, e vocês, claro, ready to watch the game unfold. Eu não posso esperar para esse jogo. Número 24... 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 Polinenses... ством na... Bom, bom, mas já tem que fazer esta coisa, mas é. O que é que é que é o Gonçalo do Berláquio? Oh! O que é que é? Eish, é falta. Não acho que ele vai produzir a carta azul. Claro que é falta! Passa aqui! Passa aqui! Rasteira! Fogo! Não consegui apanhar a bola para rematar. Eu também vi o passe rasteira. Não sei porque ele passou pelo ar. Passa! Ah! Ui! Ui! Ah! Está fora de jogo. Ah! É que tal. Mas também está fora de jogo. Nós ainda vamos ser o melhor doido do mundo. Ui! Passa! E o Hunter! Que é o que? Não está realmente em problemas. É fácil dizer. Vai, pressiona! Ah! Isso! Ah! Serio! Bernard! Hora! 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 Hora para o passeio. Bem, foi um gol e ele deu o tiro livre. Olha, dá-me falta agora. Pô, 22 minutos e ainda marcamos um goleiro. Passa. Isso. Agora eles têm uma chance, nessa parte da pista. Vai ser um gol. Agora, Lingard. Estou tentando encontrar uma abertura. Não panique. Pô, 2. Oh, está acertado. Muito alto. Que mal. Não estou. Está até aqui. Ai, segura. Desmarca-te, pá. É Alex Hunter. Não acredito. Oportunidade desperdiçada, mas estás a brincar. Desmarca-te. E agora? Fogo. Ah, já devia ter entrado a outra. Pesquer. Muito bom, mano. É isso. Toma. É isso. Toma. Está lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. Um bom momento para eles. Eles têm um giro firme no jogo agora. Estão dois atrás. Estão dois atrás. Quem é que marcou dentro? Pô. 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 do Lingard. Ui. Sério? Ah. Então está bot debtor para trás para preparar o ramamo. Isso Pumba Isso Ai ai Bora O que é que foi Não está a ser grande coisa ao jogo Sinceramente Não entrei nenhuma vez de carrinho Passa Isso Toma Isso Fogo Ele ficou muito emocionado Nós todos pensamos que ele ia ganhar Tivemos de corrida Tivemos de corrida e ele fez isso E é isso Agora não tem aqui ninguém para ajudar Não é? Toma Aqui é o Walker Pornado por Gareth Walker Bom, isso pode ser o jogo para Manchester United Deve ser o jogo Bem, você não vê muitas vezes Eles não vêem Eu pensei que isso seria um dos jogos mais fortes que eu vi Mas é extraordinário Ele foi o outro lado Sim, sim, sim Eu acho que todo mundo no estadio está bem surpreso Porque o outro lado está Porque o outro lado está Nogando a bola 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 Estou tentando mudar o poder de ataca nesta situação. Estou sozinho. Estou sozinho. Passa por trás. Quer água para fogo? Não consegue passar pelos gás. Passa. Agora está com Hunter. Estão no ataque aqui. Fui tantas coisas que esforçam muito na bola, lá vemos. Ele tomou o estilo excelente, só como o primeiro. Então, eles estão procurando mais no 4-0. A substituição está chegando. Agora eles têm uma chance na parte da piscina. Eles precisam tentar voltar a bola agora. Bem, é como esta equipe pode jogar. Sustained, atacando futebol. Mas quando eles perderam, como eles fizeram agora, é só o risco de que eles possam se calhar. Pula! Ei! Cruzamento do bom, achei que é pequenito. Pula! O Manchester United quer fazer uma mudança agora. A substituição para a Biosha Galvin. Chegou o Nilson. Chegou a passar pela piscina. Número 27. Número 27. Número 27. Fica aí que eles vão recuperar. Tá mas agora pressiona. Passa! O que é isso? Uff! Que passo! E agora? Tá lá dentro. Que passo! Que passo! Que passo! Que passo! Que passo! Para quê? Que passo! Bem, muito bem colocado Alan. Beleza feito! É, ele quase passou para o neto. Jimmy Greaves lá, não é? 5-0 e o jogo está no caminho de novo. Ah! Será que ainda vamos conseguir marcar um atrico? Boa! Larga-me a camisola! Vamos lá! Vamos lá! Uff! 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 Vamos lá! Uff! 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 Hunter! O jogo que é um jugador especial. O jogo que a gente é da de clínica. Ele nos deu isso hoje. como é que o cara é isso não para quê o que é isto o jogo vai ter que nos mandar trocar a dificuldade vamos ver, vamos ver, vamos ver aí está, parabéns parece-me ter dominado no nível de dificuldade para uma expressão mais afiante sugerimos tudo mais para a Amador pretendo alterar agora, sim era o que eu tinha dito, dois, três jogos depois mandavam-nos suíço e assim, sucessivamente Manchester Real lançar será que ganhamos alguns pontinhos extras? ok isto não interessa, 62 tributos 1 isto é o que é, lançamentos longos não interessa, corto com o pé, corto de carrinho estilo, passo de um efeito penaltis lançar e já vamos para o jogo Manchester Real Madrid imagino que sejamos novamente titulares, não? não ok agora vamos começar no banco está bem temos que esperar siga-me assim siga-me siga-me ok A segunda parte... Mataram o Ibrahimovic. Vamos lá. Faz 10 ou mais tarde. O treinador tem que nos dizer que não somos pontos de lança. Pedem despassos. Ei, agora tem... Ah. Agora com isso. Menos. Sério? É aqui. Pasa aqui. É aqui. É aqui. Isso. Isso é um bom suporte. E aqui é o golpe. Faz um bocado. Ah. Ui. Passa-me aqui. Aqui, mano. Pressionem, pessoal. Pressionem. Isso. Isso. É Jesse Lingard. Valencia. E o ganador vai fazer uma mudança aqui. Isso. É a vida. É. 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 Estão muito procrastinado de tentar continuarmos novamente. B Heart. É. E a meia piada... Acab short. Escontra a escritura. As catalais. Tentou o Pogba também. Não, 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 não. Não acredito. Um esticou-se tudo voulez chegar. E aqui vem o Real Madrid. A volta vai para David de Gea. Ah Hunter, não. Eu não pensei... É para pedir a bola. Passa. Isso. Lindo. Está a ficar-se para trás de mim. Está a ficar-se para trás. Olha só a história. Está a ficar-se para trás de mim. 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 Mas pode ser suficiente. Eu acho que era um jogo que merecia o gol. Agora temos-se. Só um rápido cheque no tempo. E há 20 minutos para ir. Aí. Bem, eles mudaram novamente com Alex Hunter. Fica. Visto? Ah, sério. Fica. 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 Essa parece-me fácil. Pá. 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 Não, vinha até. Só o margem aqui para 2-0. Agora Casimiro. A favor. a força anda Rune olha o que é olha o que é agora não vai para lá ainda não marcamos nenhum golo mal pedido de passo o passo é que foi uma bosta e o pedido é que foi mal pode ser perigoso isso isto aqui é uma máquina foda tanto marca é que me vai marcar afastar as assistências buma amora os três deram ao Real Madrid ó pai é, eu queria ver se marcar acaba um boito também passa isso para lá anda que te corres muito afaste 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 não, agora este é meu desculpa aqui é o gol aqui é o gol Hunter também merece olha, matou ai merece um golo fogo é que grande a foda agora me agradeço que grande a fio desculpa lá, isto foi um franguelhão olha a pergunta fora e para aquilo aí voltou a recuperar a bola bomba, está feito o jogo já me mandaram aumentar outra vez a dificuldade, certeza bomba não, as duas maneiras mesmo, da maneira que estávamos desculados, da maneira que nós matamos penso eu, independentemente da dificuldade do jogo, ela estava lá dentro o guarda-redes nem com asas vai Brunel, é tua não 5 minutos, está em tempo ainda há bastante tempo para a ação significativa Bale e aqui vem o Real Madrid aqui vem o desafio isso, passa a mini hum, vai para o jogo está o mar é ótimo defender ali, para parar o ataque vamos, Runei, para a primeira é é aqui, é aqui, Resteirinho é para Resteirinho, isso é Resteiro a bola nunca vai ficar cá de cima olha tá bom, vamos fiz aí E agora acabou a chuva. Tempo em 10 passos. Iiiiih, são 10 passos. Fogo. Oh, não se for o consituto, não é? Eu não disse? Pois. Sim, vamos aumentar. Está normal. Duas mudanças de níveis no mesmo episódio. Está bem. Está bem. Final de pré-season. Você deve estar desprezado por não ter vindo com uma vitória. Sim, bem. Queremos ganhar sempre. É uma temporada larga. Somos um equipe grande. E ainda está muito. Você acha que a infância teve um grande impacto no jogo? Sim, teve muito. Mas o Alejandro teve a oportunidade de entrar e fez uma boa partida. Tchim, tchim. Bom, está feito. Mais um jogo, mais uma vitória. Falta saber se a gente conseguiu definitivamente a titularidade. Portanto. Veremos. Acho que agora vamos regressar a Inglaterra. Portanto, deixa eu passar isto. 62. Vamos quase, quase, quase os 63. É tributos. Não temos nada que acontecer. Portanto. Normalmente agora regressamos a Inglaterra. Devemos ter um treino. Do que vou Berro? É verens, тicha? Acho eu? Não sei. Ok, um regresso à Inglaterra. Ryo, Madrid, uncles. Eu sei, cara. Eu ainda não acredito. O que é que se deres a ser se marcas 3 vezes? Vira-vos, tu não diras nada. Oh, eles definitivamente sabem quem somos agora. Eles provavelmente vão querer comprar-nos. Eu vou comprar também. PSG também. Talvez eles vão começar a vender mais. Sim, para mim. Você só vai ser, um... Ah, sim. Nos seus sonhos. Ah, sim. Eu vou te dizer o que me engana. Um dia, nós vamos jogar em alguns púdulos em Clapham. O próximo, nós estamos lutando contra os Los Blancos. Em frente de tens de milhares de Yanks. Você melhor se acostumar, mano. Estamos em um tempo grande. Com o nosso principal em frente. Quem sabe quando, eu e você. Vamos levar esses defensores primos para os cleaners. Você os sete. Eu os deixo. Eu os deixo. Engraçado que... Ou, eu os sete. E os deixo. Real time player. Golden boot contender fam. Contenders fam. Contenders fam. Eu não sei porque, mas acho que a minha carreira não vai durar muito. A sua confiança é admirável. Mas a sua matemática... Não tem bastante. Você pode ser bem. A minha calculação, apenas um dos nossos primeiros escolhidos como striker. A atualmente está morto. E dois por um, não vai. Não vai. Obviamente, eu deveria começar. O que é isso? Claro. Sim, mano. Se quisermos perder... Toma. 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 E assim começa uma bela... Inimas Inventa. Bele conflito de interesses. Vamos fazer simples. Ai 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 ai. Isto promete. Bom. Back to England. Normalmente agora temos treino. Exatamente. Vamos fazer este treino. Para terminarmos o vídeo. E agora, nós onde é que estamos? Estamos no 11. É isso que eu quero ver. Onde está a nossa estrelinha? Sim, 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 não. Ainda não estamos. Olá, senhoras e senhores. Vamos treinar, sim? Quer dizer, é... O Garrett está como... Como titular. E nós? Como supleiros. Ah bem. Vamos começar treino. Vamos embora, pá. Finalização curta distância. Easy. Achou? Tuca. Ai, buscar, man. Tuca. Ai. Ainda mais baixo. Sim. Ah, não tocou nada que eu já tinha. Outra vez. Garrafinho. Isso. Ai. Ai. Excelente. Ver resultados. O que é que isto está como resultados? O que é que isto está como resultados? Ah. Ah. Espera aí. Estás a brincar? Espera aí. Espera aí. O que é que começou? Começar treino. Ah, ok, ok, ok. Já entendi. Ando jovem. Colocente. Vai escola. Opa. Ajoelhou. Tem que rezar. Tux. 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 Mano, sério. Tux. 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 Mano, sério. Tux. 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 etter uma pareta bottle. Tux. 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 Torquente. Tux. Tux. Homem para futbol. hei um treinador我的 hearts. Tux. Será um treinador agora? Tux. 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 Acho bom. Avançar. Ai não. Bom. Ainda não foi deste. O que tem agora? Ai eu pôs a bola. Ei, amigo, você viu meu bola? Por que você trouxe o meu irmão da bola para tentar? Por que você viu? Foi na minha frente. Não. Sim, sim, muito engraçado. Dê-me a volta. Isso? Bem. Bem-vindo da equipe. Você fez a equipe. Feliz. Você merece. Obrigado. Sim. Oh, oh, oh. Oi, nós fizemos a escuadra. Sim. Vá! Vá! Vá. Vá. Não sei o que fazer comigo. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ok, está feito. Com os poucos e poucos vamos impressionando o Mister, mas ainda não conseguimos ativo de polaridade. Vamos trabalhar mais. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já foi. Espero que tenham gostado e a gente vê-se no próximo vídeo, ok? Fui! E aí